Cheguei Nosso tanque é o Itachi safado Que loucura Esse aqui é mais dano ou mais ataque speed? É mais dano Tô looteando gente, só um minuto Ué, por que que eu não consigo? Nossa gente, tem dois healer Eu não presto atenção que o cara pegou a Hilary Ele é do de Pharah de novo Ou de Reinhardt Ah Que co Que co Que co Que co Se você hackeia os azuis eles param também? Ou não? Ah, ele toma um stunzinho Não 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 Seis Consent eine Das zombas Eu não deixo ele ficar sem hack, coitado. Nossa, o meu caralho, a minha cura do soldier gigante que eu deixo no chão, ainda reduz o dano que você toma dentro dela, que absurdo, caralho, quebrado, nossa, que da hora. Estamos indo ao santuário, ao feminário. Oh, toma então. A gente vai ficar aqui? Pô, aqui a gente vê os caras só vindo de dois lugares, a gente só tem que ser rápidos, gente, pra não ser overwhelmed. Caralho, o escudo da Zarya dá uma ult, ah, é verdade, o escudo da Zarya dá uma ult do Hamatra pra ele. Nossa, meu Nike, cu... Algum bicho, algum bicho me picou bem na bunda. Tá com a sua bagada ali. O que é isso? Eu não quero achá-lo Onde ele ta? Será que ele ta lá em cima? Ah? Ah o Junkraft, estou aqui! Junkraft, estou indo com você. Cadê? Ok... Hallowed Grounds... Ah, I'm standing on... Hallowed Grounds... Eu fico aqui em cima, se você ficar atrás, se precisar eu te curto. Foda-se quando eu caio da rétulas. Quem que tá aí? Tuvino. Eu não sei lá, velho. Eu não sei lá, velho. Eu não sei lá, velho. Oh, que fãs. Brace-se para olhar para o seu rosto e o evil. O Lord of Sin nos apareceu. Asmodean. Toda hora pra mim, parece que ela fala The Lord of Sith. Caralho, tem esse momento que eles ficam vulneráveis. E olha lá. Toma, 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 toma. Onde que é o ponto fraco dele? Eu tava acertando o amarelinho agora pra... E agora o que eu faço? Ah! Ah, é em ordem diferente, agora que eu ganhei o Brutal Grip. Que eu posso dar dano... Nos inimigos com my life gripas. Opa! 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 Olha como é bonito e mesquinho. Opa! 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 Você tava na beta Ai 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 Não sabia se tinha mais bicho ali né Meu Deus Onde está o Shaman? Onde está? Onde está? Realmente Xô Ah, está lá em cima O cara roubou a plataforma de mim E middle Eu tenho preso em conta Sempre com a banca Deve-se embora Maravilh Enfim Enfim Então Oi? O que é isso? Ah Tchau. o cara já chegou mais um onde não sei ou não cadê você eu ouvi também achei a habita e aí ele em blossom e o second damage a é verdade né nossa eles estão morrendo Nossa, maravilha, sem escudo É isso Quem convidou os amateurs? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só falta o Reinhardt pra mim De jogar De jogar